A mulher passeando no shopping com o marido, olhando uns calçados aqui, umas blusas ali, umas carcinhas em seu tchão. Ah, fazia pouco, umas 4, 5 horas só. De repente olhou, já não viu mais o marido do lado. Telefonou braba pra ele. Quando ele atendeu, já começou de grito. Sem vergonha, onde é que você tá? Me deixou aqui sozinha. E ele falou, amor, lembra daquele colar de brilhantes que você viu na joalheria que eu prometi de te comprar? E ela já se arreganhou tudo. Sim, me lembro, por quê? Pois então, venha pra cá, eu tô no bar tomando uma cerveja do lado da joalheria.